Dia 30 de setembro, o último dia desse mês em que trabalha-se com mais afinco a campanha de valorização à vida. Neste último dia do mês, uma equipe da Unidade Básica de Saúde do bairro Nazaré se reuniu na igreja para falar sobre a temática. Essa roda de conversa hoje aqui para falar um pouco sobre a importância da vida, da valorização da vida, que o mês de setembro é um mês especial, que a gente aborda mais sobre isso, sobre a valorização da vida e o suicídio, que não é só setembro, é de janeiro a janeiro, é o ano inteiro, a gente tem que falar sobre isso, abordar sobre isso, sobre essas doenças mentais, que são uma nova doença do novo século, que já vem afetando a gente no dia a dia, e falar sobre a depressão, que é uma doença como qualquer outra, que pode afetar qualquer pessoa, de qualquer idade, que a gente tem que aprender a falar abertamente sobre o assunto, falar abertamente que quem tem depressão, não tem depressão porque quer, não escolheu isso, não é frescura, não é falta de Deus, não é falta de nada. Está doente, né? É como hipertenso, a gente não escolhe ficar doente, o diabético não escolheu ficar assim. E tem tratamento, tem medicação, tem terapia, tem formas de apoio, tem cura, a gente só tem que aprender a falar um pouco mais sobre isso, em casa, na comunidade, a gente resolveu vir aqui na igreja, para falar um pouco mais disso, para ir quebrando mais um pouco o tabu, porque eu sei que é difícil dar aquele choque quando a gente fala de suicídio, e que se a gente ficar um pouco mais sensibilizado e aprender a falar um pouco mais, facilita, a gente consegue evitar tantas tragédias que a gente vê acontecendo no dia a dia. Para os presentes, momentos como esse são de grande importância. Estou gostando de tudo o que elas disser aqui, estou para ouvir, insistir, e para mim ficar orientado o que elas vão dizer, para mim ficar uma pessoa bem desenrolada, mais desenrolada, porque você é estudada para isso mesmo.